Cê viu que na outra batalha eu tirei a camisa Mas isso foi estratégia de batalha e não só pra curtir brisa Cê não entendeu que eu tô nessa elevada Agora é tiremice da minha frente só na base da pancada Então se o beat é de boom bap eu me sinto solto Eu mostro que o chapé é escroto Cê não entendeu, cê veio do esgoto Mas diferente eu escutei jonga, meus versos já tão no topo Penal decorado eu não aguento Fez isso na batalha, pausa essa de argumento Realmente ele tá me espancando, é vacilão Há tempos vem batendo com a cara na minha mão É foda Black Panther, cê só tá apanhando Na outra batalha a camisa eu tava tirando Mas sua rima nunca é coa Na outra cê tirou a camisa, nessa cê vai ter que tirar a rima boa Mas vem nessa daí que você se fudeu Nasceu cê também tirou a camiseta, mesmo a seu otário perdeu Cê não entendeu, trago argumento, é sentimento Vão mostrando só cima se vão com vento Mas isso aí tem duas semanas cê é meu fã Isso é batalha, não é lembrança do Instagram Por isso eu te digo, o BDM é o combate Segue levando o azul que eu sigo ganhando a arte Seguro, não! Mas sabe que não deva se fuder Que se o rei quiser ter rima eu mostro que cê vai perder Cê não vai ganhar a arte, porque cê é um desfalque Cê não entendeu, meu truto, esquece a resposta, mas ele só deve testar E aí, olha lá como ele é Não decora! Perdeu a rima? Tira a camisa agora! Nada a ver porque cê vai passar fechame Hoje eu ganho a arte, vou buscar um otário no topo do ranking Cê não entendeu, por isso que cê perde Cê só não tira a camiseta que tem barriga de verme Na verdade não, ele foi vacilão Não tenho verme, eu sou saudável irmão Minha barriga é grande, pois eu tenho trajetória O homem sem barriga é o homem sem sal Como é que é votação? Máximo de atenção O Black Panther começou atacando, acho que ele foi esperado, passou muito barulho O Japa finalizou, acho que ele ganhou, passou muito barulho O Japa ganhou o primeiro round, ainda está perdido o Black Panther Porque ele é do topo, tudo que vai Voltou! Vai levantar a mão lá em cima então novamente, né? Ai, eu vou ligar Ai, o caralho! Vamos lá, o caralho! Vamos lá, o caralho! Alguém mata esse cara aí? Bata esse cara aí Mata ele Mata ele Aí sim, caralho Ai, o caralho! Ai, o cara, levanta a mão Deixa eu deixar um grito aí, mano Faz a mão, caralho Não, não é mentira É pouca, a segredita é o segundo round Certo? Não, mas a gente pode levantar a mão de lá Digo, mano Se você te coloca, tem que ser aqui na tela, tá bom? No papelinho aí, ó E no Youtube, se inscreve no canal Deixa o comentário Acompanha a Madalena Se você leva pro segundo, o Aço o Rá vai ser maior! Segura o Bá! Se você ganhou primeiro e ele te bateu sem dó! Segura o Bá! Se você leva pro terceiro, o Aço o Rá vai ser maior! Segura o Bá! Segura o Bá! Segura o Bá! Ele caralho! Vai de caralho! Vô, 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 vô! Yeah! Cheira o O! Rimas em três, dois, um, no, no, no! Tira a camisa pra ganhar a batalha é uma piada, menor, você não rima nada! Mas tudo bem, essa parada aí não foi tensa, o que não tem de rima cê compensa na presença! Por isso que cê quer, mostra que tem epiderme, e fala que eu não tiro a camisa pois tenho verme! Vai se fuder, nós tá no rap sem atrito, o que ganha é rima boa e não corpo bonito! Valeu! Vê se agora é em nove, o parceiro falou pra eu matar o japa, fica tranquilo, pedi dama a ordem! Se me pegou, agora me esqueça, pra plateia no jogo, a camisa eu vou jogar sua cabeça! Vê! 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 Seu requisito é versado, eu vou chegar desenvolvendo Cê fala dos seus títulos, eu tô sem caô Me não tá se ele, lembra das formas que cê ganhou Lembro sim, das formas que eu ganhei no ProCD Eu ganhei rimando muito, uma coisa que eu nunca vi de você Então você vai ver, já que cês vão na leste Então embraza, pega a sua e vai pra cá do caralho Que essa porra não é sua casa Requisito é meu parceiro, e agora eu vou te rebatendo Requisito é versado, já trago meu flow Por isso que eu chego só desenvolvendo Batalha é minha arte, cê não entendeu que agora tá nevada Tô aqui mais de 10 semanas, e quando eu ganhei eu não vi sua cara E a verdade é nu e crua, diferente de você Quando eu ganhei eu vi a sua E aí, ele deu caô Acabou de assumir que só ganha quando eu não toco Oh 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 Vô mineiro, trabalhei com a vocação, maço de atenção, vocês esses vai decidir, primeiro finalizando hoje, quem começou a atacar no terceiro round, a minha direita, o Tioz e mais um Black Potter passa muito barulho, o Tioz e mais um Japa passa muito barulho, o Tioz e mais um Japa passa muito barulho, o Tioz e mais um Japa passa muito barulho, o Tioz e mais um Japa passa muito barulho,